Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no canal. O nosso tema de hoje vai ser o que está por vim na sua vida amorosa. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, tá bom? Eu sou o Cigano Igor e vamos dar início a nossa tiragem. Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, então você adapte a sua situação, você encaixa o que for falado na sua vida, tá? Sabendo que são para mais de 10 mil pessoas, muito mais, tá? Então tire o que for bom para você, não tome decisão baseado nisso, porque não é uma tiragem particular, como eu falei, envolve várias energias, tá bom? Para mais detalhes, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Traz para cá a sua energia e vamos ver o que está por vim na sua vida amorosa, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. A energia da mesa hoje, tá? É do Zerês. É, exatamente. Código e Damião, o Zerês, a energia da mesa são deles, tá? Então coloque o seu nome na corrente de oração, peça tudo aquilo que você deseja, peça tudo aquilo que você quer, para quem tem fé em Código e Damião, no Zerês, cristal da cor azul, o que está por vim na sua vida amorosa. Mentaliza aí a sua realidade. Vamos acertar aqui as cartas, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o campo de visão. Pronto. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Eu vou falar agora. O cristal azul é para quem já esteve num relacionamento sério ou ainda está num relacionamento sério com essa pessoa, tá? Ou já morou junto, já foi casado ou casada, ou está casado ou está casada. O cristal azul é para esse tipo de pessoa, assim como o cristal dourado. O cristal roxo e o cristal verde são para pessoas que estão conhecendo alguém, já conhecem alguém, mas nunca tiveram um relacionamento sério, tá? Entenderam? Então vamos dar continuidade no cristal azul. O que está por vim na sua vida amorosa, tá? Bom, aqui começamos com cinco de espadas. Aqui fala de que você tem medo, realmente, que você tenha perdido uma pessoa, uma pessoa que você já amou muito, já teve prazer, uma pessoa que te faz bem. Essa pessoa, você não perdeu essa pessoa totalmente, tá? Essa pessoa está escolhendo uma direção para te surpreender. Ou seja, você vai ter algum tipo de vitória com uma pessoa que passou na sua vida, uma pessoa que gosta de você. E o que está por vir é você saindo desse sacrifício, saindo desse sofrimento e essa pessoa regressando para os seus caminhos. Essa pessoa tem que fazer uma escolha e vai escolher por você. Essa pessoa se encontra com o coração partido, tá? Vai fazer essa escolha. É uma pessoa que você teve algum tipo de conflito, algum tipo de briga e vocês vieram a se separar, tá? Vieram a se distanciar. Então, o que está por vir na sua vida amorosa é uma reconciliação com uma pessoa que está com remorso, está arrependido ou arrependida de ter se afastado, tá? Está demorando para algumas pessoas já bastante tempo, para outras pessoas a demora não é nem tão grande, mas sim, haverá essa reconciliação aí, está na sua vida amorosa, essa reconciliação com essa pessoa. Uma nova oportunidade para vocês tentarem se acertar, tá? Eu vejo essa pessoa querendo curar os problemas que vocês tiveram. Essa pessoa sabe que dá para melhorar essa situação, dá para vocês se acertarem. E o que está por vir na sua vida amorosa é essa reconciliação, é uma prosperidade, é um envolvimento sério, é um relacionamento sério, tá? Com amor, com desejo, com demonstração de carinho, com afeto. Essa pessoa te ama, tá? Mas por algum tipo de energia, algum tipo de momento onde essa pessoa não pensou direito, tomou determinadas decisões que fez essa pessoa fazer besteira, errar com você, só que essa pessoa vai lutar para tentar reconquistar você, para quem quer, logicamente. Mas isso é o que está por vir na sua vida. Falo para você também, uma demonstração de desejo de uma pessoa que você conhece, que não é essa pessoa do seu passado, tá? Essa pessoa se comunicando com você, ou você está conversando com esse ser humano aí, tá? É uma outra pessoa que vai demonstrar desejo por você, e vai te fazer algum tipo de convite. Muitos de vocês já vêm conversando com esse ser humano, e essa pessoa vai sim te fazer esse convite. Por isso que a pessoa que está afastada de você, sentindo essa energia, essa pessoa vai querer fazer a reparação na situação de vocês, tá? Vem muita movimentação na sua vida amorosa, sim, até o final do ano, tá? Ou para outras pessoas até o meio do ano, mas a movimentação vai ser muito melhor do que esse ano que se passou. Eu vejo aqui você tendo novos rumos, novas oportunidades, como eu já falei, com a pessoa do passado, ou até mesmo com uma nova pessoa que está aparecendo aqui. Oito de copas. O que que fala oito de copas? Esse ser humano do passado, vindo realmente até você, demonstrando um arrependimento, demonstrando amor, e pedindo para você realmente uma oportunidade. Mas as cartas também falam para você deixar o passado para trás, e dar preferência ao novo. É claro que essa decisão é sua, tá? Só estou te falando o que está saindo aqui, e o que a espiritualidade está te falando. Mas se você quiser esse recomeço, haverá esse recomeço, sim, tá? Porque a espiritualidade entende que já demorou muito para você acertar essa história. Por isso que vem essa oportunidade, para você dar um jeito de vez na sua vida amorosa, e parar de sofrimento, até porque você veio para ficar feliz. Para quem está junto com essa pessoa, do nada esse ser humano muda, né? Do nada essa pessoa muda, está tudo muito bem, de repente do nada essa pessoa fica mexida, ou mexida com alguma situação, fica inseguro, aí briga com você à toa. Mas isso é uma energia de inveja, uma energia que está em volta de vocês, que vejo que vai ser cortada, aonde vocês vão realmente se acertar de vez. Por quê? Essa pessoa sabe que está mudando por intervenções de outros tipos de energias, tá? Essa pessoa sabe que tem amor por você. Muitos de vocês, essa pessoa já até falou, que não entende o porquê, às vezes, muda. O passado dessa pessoa, alguém que esteve na vida dele ou na vida dela, mexe com algum tipo de energia para tentar atrapalhar a vida da pessoa que você está. Ah, estou falando para quem está junto com essa pessoa. Mas a espiritualidade está trazendo para você aqui uma base, uma estabilidade, para que isso não fique te atrapalhando, atrapalhando a vida de vocês. Então, aqui vem estabilidade na área amorosa, sim, para você. Sendo no passado ou no futuro? Embora a espiritualidade aponte o passado como uma situação que não vai ser tão benéfica para você, tá? Vai depender do dia a dia para que o passado dê totalmente certo com você. Até porque você não vai ter confiança total nessa pessoa que está na sua vida. Por isso que a espiritualidade aponta o novo como o melhor caminho. Mas a escolha é sua. Faça a sua escolha e vá até o fim do que você deseja. Entendeu? Se arrependa de fazer, não de não ter feito. É o que eu sempre falo. Terminamos com o nove de ouros, que fala aí de momentos favoráveis nos seus caminhos, onde você vai alcançar seus objetivos na área amorosa, como eu falei, né? Hoje o tema é amor e falo para você que está solteiro. Ou solteiro, vem um novo amor para você aí. De novo falando de uma nova pessoa nos seus caminhos, tá? Mas se você quer o antigo, você terá o amor antigo que mexeu com você. Salve Cosme Damião, salve Zeris. Deixe o seu nome na corrente de oração. Deixe os seus pedidos, tá, gente? Faça com fé, leva a sério o que funciona e ajuda muitas pessoas, tá? Se você não quer colocar o seu nome, coloque as iniciais, coloque apelido, não importa. Faça os seus pedidos com fé, que Cosme Damião vai trazer para você. Tudo aquilo que você pedir. Eu creio e acredito muito em Cosme Damião. Mas se não combinou com a sua realidade, pode escolher qualquer outra opção também, tá? Você também pode participar da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aqui, ó. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? A resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e ligação de vídeo também. Só aqui, com o Cigano Igor, você tem isso, tá? E muita gente gosta muito da astiragem. Temos também as consultas completas, que vão entrar em promoção agora, hein, gente? Nesse exato momento. Chama a gente, vão entrar em promoção, tá? Para as primeiras dez pessoas, valor especial, tá? Da consulta completa. Bom, cristal da cor dourada, o que está por vir na sua vida amorosa? Traz para cá a sua energia. Quero mandar um abraço ao pessoal de Portugal, participa muito, né, gente? Pessoal do meu Brasilzão maravilhoso. Pessoal do Paraná, Recife, Bahia, Cuiabá, Minas, São Paulo, muita gente de São Paulo participando. Bom, gente, é para você que escolheu aqui o cristal dourado. Antes de mais nada, eu vou falar para vocês que seguem o canal há muito tempo. O canal sem vocês não seriam nada, tá, gente? Gratidão total a vocês, meus amigos, minhas amigas. Eu, sinceramente, eu desejo que todos vocês possam conseguir tudo aquilo que vocês querem. Ontem eu falei com uma pessoa que falou Cara, você já me ajudou tanto e você não sabe. É muito gratificante ouvir Que a mensagem está chegando até você no momento que você mais precisa. Entendeu? Se coloque em primeiro lugar na sua vida. Primeiro você, para depois você alcançar todos os seus objetivos, tá? Um beijo no coração de cada um Que me acompanha esses anos todos. Cristal dourado. Iniciamos com quatro de espadas. O quatro de espadas fala Que por algum momento você veio fugindo de envolvimento Você não conseguia acreditar em ninguém, né? E a solidão era sua companheira ou seu companheiro em si. Só que agora a espiritualidade entende que chegou o momento De você sair desse tédio Sair dessa possível depressão Para você que está com depressão Você é melhor do que isso. E mudanças vão chegar na sua vida agora Através da espiritualidade Trazendo novas oportunidades para você São novas oportunidades, tá? O que que acontece? Você, por muito tempo, estava chorando por uma pessoa do seu passado E com isso você não enxergava as coisas boas da vida Então a espiritualidade está dizendo aqui Que tem muita coisa boa nos seus caminhos para ser vivida Entendeu? Só que você não valoriza porque você está preso ao passado A espiritualidade entende que o momento é de você dar um tempo para você Tirar um tempo para você Veja as coisas boas que estão ao seu redor Veja a felicidade Veja o momento que você está Veja como você está Olha para trás Tem gente que desejaria estar no seu lugar Tendo saúde, tendo força Para correr atrás Tendo estabilidade A estabilidade que você tem Ou a saúde que você tem Valorize o que você tem Que tudo aquilo que você não tem vai vir até você Pratique a gratidão É o que as cartas estão falando aqui Reclame menos e agradeça mais E você vai ver as mudanças acontecendo Para que a sua vida possa andar, melhorar Depende do seu reconhecimento Depende de você ver tudo aquilo que você tem Tem gente aqui que foca mais no que não tem Ah, falta isso, não tem isso, não tem aquilo Esquece de agradecer o que tem A espiritualidade trazendo presente para você Sua vida amorosa sim vai ter momentos maravilhosos Vai ter um renascimento Aqui fala para você parar de sonhar Parar de se iludir e viver Com mais sabedoria Viva o hoje e você vai ter oportunidade de crescimento muito maior Tem gente aqui que sonha muito com dias melhores E não vive a realidade Três de paus Três de paus fala que o que você deseja você vai ter Haverá comunicação com a pessoa que você deseja Essa pessoa vai conversar com você E com isso vai surgir novos caminhos para vocês Período de paixão, de desejo Convites para sair chegando aí Eu vejo aí momentos de muita atração na sua vida amorosa Aonde você vai ter oportunidade de relacionamento sério De reconciliação De compromisso com as pessoas novas Amizades novas chegando Se você decidir viver A sua vida vai andar na área amorosa Na área profissional Vai andar em tudo Sua vida só está parada Porque você está parando com a sua vida Entendeu? Aqui fala assim Movimente que vai ter ação Vai ter possibilidades Eu vejo que uma pessoa Que você acha que desistiu de você Vem atrás de você Mas quem é vista é lembrado Quem é visto é lembrado Então fique bem Se produza Se cuide E você vai ter tudo aquilo que você quer Pratique a gratidão Fique melhor do que você está com você mesmo E você vai ter tudo aquilo que é seu por direito Você está ou vai ficar no caminho certo Para alcançar seus objetivos Para quem já está fazendo isso Você está no caminho certo Para quem não está fazendo E vai começar a se cuidar A partir desse vídeo Você vai estar no caminho certo Para ter aí A sua reconciliação Ou seu novo amor A sua prosperidade A sua vitória Só depende de você Para que você possa ter Tudo aquilo que é seu por direito Muitos aqui só querem ter a família Só querem ter o amor Só querem vivenciar Com o parceiro Com a parceira que deseja Entendeu? E se é esse o seu desejo A espiritualidade Através do Cosmo Damião Fala que sim Tudo é possível Pratique a gratidão E você vai ver O milagre que a espiritualidade Vai fazer nos seus caminhos Fez na minha Não vai fazer na sua Eu acredito Fielmente Que você é capaz De atingir os seus objetivos Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque os seus pedidos As suas afirmações Eu tenho um vídeo no canal Para as pessoas Que me mandam mensagem Eu mando vídeo É uma limpeza de 21 dias Você assiste esse vídeo Por 21 dias Vai fazer total diferença Na sua vida Essa oração É muito forte, gente Se não combinou Com a sua realidade Participe de outra opção Ou participe Das nossas Cinco perguntinhas mágicas Promoções por tempo Limitados Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é esse Que está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia Poucos canais Respondem no mesmo dia Na verdade Acho que nenhum E a resposta É via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ligação de vídeo E fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Esse mês A consulta Em promoção Para as dez primeiras pessoas Hoje do dia Tá Cristal da cor rosa Para você que escolheu O cristal da cor rosa Deixa eu beber um cafezinho Aqui Eita Que delícia Para você que escolheu O cristal da cor rosa Está conhecendo alguém A prioridade aqui É para quem está conhecendo Vamos ver o que vem Na sua vida amorosa O baralho cigano Revela Dez de ouro Olha isso Concretização Na sua vida amorosa Quero mandar um beijo Para a Bruna Do Dom Cigano Para a Bruxa Vamos que vamos Vamos que vamos pessoal Cristal da cor rosa Dez de ouro Gente O dez de ouro Iniciamos da seguinte maneira Que vem na sua vida amorosa Concretização Família Estabilidade Chance de novo amor Como eu falei O cristal rosa É para quem está Conhecendo alguém Essa pessoa Que você está conhecendo É a chance De você ter A pessoa Que você quer Para a sua vida amorosa Uma pessoa Que vem te oferecendo Amor Estabilidade Vem te oferecendo Oportunidade De você ter Tudo aquilo Que você sempre quis Nos seus caminhos amorosos Mas Aqui O passado Também vai vir Batendo na tua porta Depois que você estiver Bem com essa pessoa Sempre vem o passado Atrapalhando Tá Sete de copas Fala que também Vem Outras pessoas Você vai ter Que escolher Entre mais de uma pessoa Para a sua vida amorosa Você é uma pessoa Que conhece muita gente E você vai estar No período Atrativo Ou atrativo Onde todo mundo Vai estar te querendo agora Inclusive Mulheres Ou homens Casados Então você toma Cuidado aí Para não se envolver Com gente casada Mas dentre Essas pessoas Que estão Chegando nos seus caminhos Tem pessoas Que vale a pena E tem pessoas Que só querem sexo Então você vai ter que saber Diferenciar isso Mas sim A porta Os caminhos Da sua vida amorosa Estão abertos Ser de paus Desejo Sucesso E conquistas Tudo isso Chegando nos seus caminhos Notícias favoráveis Amor retribuídos Eu vejo você Entrando numa harmonia Na sua vida amorosa Na sua vida financeira Na sua vida familiar Também Muitos aqui Estão brigados Com a família Ou tem muita briga Na família Haverá uma harmonia Agora nos próximos dias Também Você entrando Num período Que você não vai Mendigar amor De ninguém As pessoas Que vão vir Atrás de você Porque Como eu falei Você vai estar Mais atrativa Mais atrativo E com isso Seu poder De sedução Encantamento Tá lá em cima Seja você Homem ou mulher Agora quem vai Dar as cartas É você Rei de ouros O rei de ouros Fala pra gente Que você Vai conquistar Uma coisa Que você deseja Muito Pode ser Em qualquer área Mas vem pra você A estabilidade Você Vai estar No relacionamento Sério Tá Mais tardar Até março Entendeu Aqui fala Que relacionamento Sério Você vai ter Tá Eu vejo aqui Na sua vida amorosa Bons momentos Chegando Estabilidade E você Vivendo um grande amor Exatamente isso Um grande amor Uma pessoa Que terminou Com alguém Brigou com alguém Está carente É uma pessoa Que vai se envolver Com você Vai olhar pra você Vai querer Esse movimento De cara E isso Vai te assustar Um pouco Mas você Vai se permitir É uma pessoa Que vem fazer Diferença Nos seus caminhos A pessoa Vem pra somar Não é uma pessoa Que quer Só sexo É uma pessoa Que vem Te ofertando Uma estabilidade Pode ser mais jovem Que você Que você Na idade Ou no pensamento Mas é uma pessoa Boa E vem fazendo Um diferencial Nos seus caminhos Essa pessoa Chega com uma surpresa Agradável E vai sim Conquistar O seu coraçãozinho Em um período Em um período Muito curto De espaço Tá Vem estabilidade Pra você Sua vida amorosa É uma vida amorosa Que foi um pouco Turbulenta Né Mas agora Na sua vida amorosa Você dava mais Do que recebia Agora vem o processo De igualdade Ou até mesmo O processo Onde você Vai ser mais Favorecida Ou favorecido Do que Nos outros Entendeu Você não vai Precisar Mendingar Amor de ninguém Isso aí Realmente Tá saindo Dos seus caminhos Agora Você está Pronta ou pronto Para viver Um grande amor É o que Cosme Damião Manda te dizer Aqui na nossa Tiragem de hoje Entendeu Se você está Conhecendo alguém Essa pessoa Vai fazer diferença Pra você Tá Se você não está Conhecendo Em poucos dias Você vai conhecer O amor Da sua vida Mas o passado Bate também Na porta aí Deixe o seu nome Na corrente de oração Deixe os seus pedidos Peça Cosme Damião Tudo aquilo Que você quer Tá Conversa Com a espiritualidade Abre o seu coração Pede o vídeo De limpeza De 21 dias Que eu mando Pra você Só pedir no whatsapp Tá O vídeo Faça Essa corrente Que vai melhorar Sua vida Totalmente Tá gente E participe Da promoção De eu respondo Das cinco perguntinhas Por um valor simbólico Whatsapp Na tela do vídeo Resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas Via gravação De áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ligação de vídeo Promoção Das consultas Completas Para as primeiras Dez pessoas E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Vamos lá então Cristal verde Para você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Alguém Mas nunca Teve nada sério Com essa pessoa O que vem Na sua vida amorosa O baralho cigano Responde Vamos ver aqui Agora Nesse exato momento Bom pessoal Para você Que escolheu O número quatro O cristal verde O que que acontece Aqui O que vem Na sua vida amorosa Cinco de ouros Cinco de ouros Fala que você Está triste Está sofrendo Está sentindo Abandonado Ou abandonado Porque a sua vida amorosa Nada acontece E você quer superar Um término De um relacionamento Uma separação Que você teve Então o que acontece Aqui Aqui fala Que você Vai conhecer Ou já está Conhecendo uma pessoa Que vai ser Uma pessoa Que vai realmente Trazer felicidade Para você Não vale a pena Você ficar sofrendo Pelo passado Aqui fala Para você Seguir a sua vida Sair desse caminho Cheio de espinho Que você está Saia dessa tristeza Saia dessa depressão Saia dessa melancolia Para você poder Atingir seus objetivos Oito de espadas Fala Que essa tristeza O único prejudicado O único prejudicado É você Por quê? Essa tristeza Mexe com o seu humor Te deixa nervoso Ou nervosa Você não se concentra Para fazer suas coisas Afeta outras áreas Da sua vida Além do coração Logicamente E com isso Você cria Um bloqueio Que você afasta As pessoas De perto de você Então o Cosmo Damião Aqui na espiritualidade Está dizendo Que é hora de você Dar a volta Para o cima É hora de você Sair dessa tristeza Por pior que seja Não é fácil Porém O momento é de você Tomar uma decisão Para você Dois de espadas O que que fala aqui? Não tenha medo De se levantar De se reinventar Eu vejo que se você Decidir Seguir a sua mente Ao invés do coração Você vai equilibrar as coisas Não fica aí Sofrendo Por uma pessoa Que não te quer A pessoa já está Seguindo a vida dele Ou a vida dela E você está aí sofrendo A espiritualidade Fala para você Que o momento É de você ser racional Para você sair Dessa situação E dar a volta Por cima Se não combinou com você Essa tiragem Não é para você Mas tem muita gente Que está vendo Essa tiragem aqui Que vai servir Você saindo Dessa tristeza Você ficando racional Quatro de paus Fala que você vai ter Estabilidade Vai ter momentos felizes E você vai dar A volta por cima E rapidamente Vai estar celebrando aí Um novo relacionamento Uma nova oportunidade De ser feliz Você vai estar Se comunicando mais Você vai estar Mais Forte Você vai tomar A decisão E com isso Você vai conseguir Ter mais autoconhecimento E saber Do seu potencial E com isso O que você planejar Vai dar certo Por quê? Porque você vai sair Naquele momento Da pobre coitadinha Do pobre coitadinho Você vai ficar Com mais compreensão Das coisas E vai Sim Ficar mais agradável Você vai ser Uma pessoa Boa De estar ao lado Porque da forma Que você está Para baixo Ninguém quer Ficar ao seu lado Ninguém quer Ficar conversando Com você Porque você Só reclama Só fica triste Então o momento De você dar a volta Por cima É de você Entender Que para a sua vida Melhorar Só depende de você Não adianta Ficar sofrendo Que ninguém Vai ter pena De você não Tá? Você é o único Responsável Pelos seus caminhos Responsável Você é uma pessoa Capaz De dar a volta Por cima Não existe Problemas Que não tenha Solução Entendeu? Então aqui A espiritualidade Fala que a sua vida A sua vida amorosa Nos próximos dias Vai ter um acerto Se você tiver coragem De tomar iniciativa Para sair dessa situação Tem gente te querendo Mas não com a energia Que você está Mas você é uma pessoa Que chama atenção Então para que isso Chegue até você E se concretize Só depende Única e exclusivamente De você Agradeça desde já A Código e Damião Por mais essa tiragem Chama no WhatsApp Pede o link Do vídeo Da limpeza De 21 dias A oração mágica É uma oração Que vai ajudar você A conseguir seus objetivos Tá? É uma corrente Que dá certo Para muita gente Só chamar no WhatsApp Que eu te mando aí E deixe o seu nome Deixe as suas iniciais Peça a Cosme e Damião Equilíbrio Força espiritual Peça a Cosme e Damião Para te ajudar A sair dessa energia E que a espiritualidade Abençoe você E a todos Da sua família Gratidão 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 Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like E ative o sininho Um beijo Do Cigano Igor